Olá, sou Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás e venho aqui parabenizar você que participou de algum dos cursos EAD do Senar Goiás nesse ano de 2021. Sabemos que foi um ano desafiador, a pandemia ainda é presente, mas nem por isso paramos de atuar no estado de Goiás. Os cursos tiveram uma procura imensa, foram mais de 25 mil matrículas em todos os nossos portfólios dos cursos à distância e com lançamentos como ILPF, agroindústria, produção animal e para 2022 tem muitas novidades por aí. Fique ligado no nosso portal do EAD do Senar Goiás e participe conosco de um desses cursos à distância.